Oi gente, tudo bom com vocês? Resolvi gravar um vlog do meu final de semana e eu estou começando esse vlog na sexta porque hoje vai chegar um negócio muito legal aqui em casa que eu quero mostrar pra vocês e que vai fazer parte do meu final de semana então, eu já acordei já fiz algumas coisas aqui em casa, já arrumei já arrumei a casa já me arrumei e agora eu vou gravar algumas coisas para o Instagram umas diquinhas, uns penteados inclusive se você não me segue no Instagram eu vou deixar meu arroba aqui, me segue por lá também porque também tem muito conteúdo bom por lá e aí vou aproveitar aqui o day after bem volumosinho, bem definido que eu estou e vou gravar esses conteúdos pra lá também e depois que eu gravar esses conteúdos é que a gente vai abrir a caixinha juntos do meu patins sim gente, comprei um patins, depois velha quando eu era pequena, quando eu era criança eu andava de patins, mas eu não sei que fim levou, não sei o que aconteceu, que eu parei de andar e recentemente um casal de amigos nossos nos viciou em patins de novo o Alan está usando o patins antigo do nosso amigo e eu ficava revezando com a minha amiga que a gente tem calça o mesmo número então pra isso, pra andar os quatro juntos a gente resolveu investir eu comprei um patins pra mim e assim, eu estou amando andar e assim, que venham os tombos agora com patins novo, né? e aí eu vou abrir junto com vocês mas antes vou lá gravar algumas coisinhas para o Instagram gente, fala sério, eu arrasei no meu almoço arrasei? arrasei! tá? olha que cara bonita fui eu que fiz não, né? não, eu dei a ideia, quem deu a ideia? fui eu que dei a ideia quem estruturou o prato? fui eu Alan foi que isso é porque o Alan está subindo a escada que ele foi buscar a caixa do patins pegou a caixa do patins pegou a caixa do patins vamos lá eita, tem uma fita aqui? não, acho que tem não tem fita não tem, tem vamos lá de novo a dúvida é se a camiseta vai ser pra mim ou a dúvida? não foi pra você, mas... eu pedi pe, só que eu não sei se é pra mim ou pra você ah tá, tá foda é ele acha que é pra mim o adoro ele acha que é pra mim também o adoro ele acha que é pra mim também o adoro bota o cadastro quer dizer, né? deixa eu ver se acabei no meu... no meu rato é nada, pelo amor de Deus tem que ver se cabe no meu pé primeiro porque assim, patins recomenda se comprar um número maior que você normalmente usa. E esse daqui eu comprei o número 37 e 38. Eu uso normalmente 36. Dá a pena, né, Rodin? Se eu usar... Desgaste, dá, Rodin. Fazer o freio inteiro. Cara, abraça meu pé muito firme, tá ligado? Uhum. O quê? Mais que incomodando? Nem jeito nenhum. Show. Ah, não. Cara, é muito suave. É porque eu também tô no crinolino, né? Não, é porque tá no crinolino. Mas mesmo assim, o rolamento é diferente. Já tô toda suada, gente. Vou dar uma voltinha. É verdade, eu vim dar uma voltinha aqui no condomínio. Mas eu não vou gravar muita coisa, porque o Alan vai subir e pegar o patins dele. E aí nenhum dos dois tem confiança ainda de ficar gravando com a câmera na mão. Então, ó, já tô suada, meu Deus. E uma coisa que eu tenho que falar pro patins, ele é muito suave, assim. Qualquer coisinha que você faz, ele corresponde. Então, assim, pra mim, que já andei algumas vezes, vai ser difícil me acostumar. Que se você tá andando a primeira vez, fica tranquila. Que você, talvez, se você tá usando ele pela primeira vez, você pode desequilibrar algumas coisas. Mas por causa do patins, que é muito suave, responde muito rápido. Gente, já anoiteceu e tudo. Mas a gente já voltou lá de baixo. Foi muito legal andar. Como eu falei, o patins, ele é novo pra mim. E ele responde muito rápido a qualquer movimento que você faça. Então, assim, fui me adaptando. Eu senti que machucou um pouquinho o meu pé direito. Mas pode ser a meia. Eu vou comprar uma meia mais grossa. E eu acho que eu não falei aqui no vlog. Mas o modelo do meu patins é da Trackstart, a marca. E o modelo é Dynamix. O que eu senti machucar pode ser porque eu tô tentando mudar a minha forma de pisar. Que eu piso mais pra dentro. E tô tentando pisar mais reto. Um pouquinho pra fora. Que é melhor pra manter o equilíbrio no patins. Então, talvez, essa mudança aqui fez eu sentir um pouquinho o pé direito. Então, eu vou testando mais vezes, usando mais vezes. Talvez o patins também vai se adaptando ao meu pé. E aí, vai melhorando. Agora, vou tomar um banho. O Snow tá aqui, ó, gente. Em mim. Porque o que acontece? Ele ficou sozinho enquanto a gente tava lá embaixo. E ele late muito. Muito quando fica sozinho. Eu acho que tem muitos animaizinhos assim, por conta da pandemia, com uma certa ansiedade de separação. Quando você se separa, o animal fica um pouco mais ansioso de estar sozinho. Porque ele não tá acostumado a ficar sozinho. Enfim. Agora, eu vou tomar banho e ver o que é que eu vou jantar. Decidi fazer o milho cozido. Então, eu já coloquei aqui na panela de pressão. Eu coloco, normalmente, uma colherzinha de açúcar. Eu vi numa receita que fazia assim e que deixava o milho mais macio. Então, eu coloco. E fica aqui na pressão por uns 20 minutos. Depois, eu tiro a pressão. Coloco o sal. E deixo mais uns 10 minutinhos cozinhando com o sal. Gente, eu viajei, tá? O milho fica 10 minutos na pressão. E aí, depois, 10 minutos, sem pressão. Com água salgadinha, sabe? Tipo água do mar. E agora tá ali. Eu vou fazer uma bananinha frita. Eu tava com muita vontade de comer banana terra. Mas não encontrei pra comprar. Então, eu vou fazer uma bananinha frita pra acompanhar. E é isso. Jantinha pronta. Eu vou comer agora meu milhinho cozido. E, provavelmente, eu e a Alô só vamos ficar aqui no sofá, assistindo alguma coisa. Mas, amanhã, eu volto. Que eu vou lavar o cabelo. Testar uns produtos novos aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, gente. Sábado aqui. Já mostrei algumas coisinhas pra vocês da minha manhã. Mas, eu tava no celular até agora. Editando alguns vídeos. Acabei de postar um reels lá no Instagram. E agora, eu preciso lavar esse cabelo. Meu couro cabeludo está coçando. Precisa ser lavado. Mas, meu couro cabeludo coça de ressecado, sabe? Quando eu passo um tempo sem lavar. Agora, no frio, no inverno. Agora, deu uma esquentada. Mas, o meu couro cabeludo fica mais seco. E aí, eu preciso lavar, hidratar com mais frequência. Então, meu couro cabeludo tá aqui coçando. Então, eu tô aqui de frente pro meu cantinho. Com todos os meus produtos. Já tem uma arrumação com os meus produtos aqui no canal. Mostrei pra vocês tudo que tem aqui. Chegam umas coisinhas novas. Que, provavelmente, é o que eu vou escolher pra usar hoje. Eu vou usar esse pré-shampoo esfoliante aqui. Da Yang Yang. E o shampoo estimulante. Eu já uso o tônico dessa linha. Que ajuda no fortalecimento, né? Do cabelo. E eu sofri uma queda umas semanas atrás. Então, eu tô correndo atrás. Usando esses produtos mais estimulantes. Que ajuda nesse aspecto. Pra tratar e finalizar. Eu vou usar da mesma linha. Fita ou manga. Que é novidade pra mim. Nunca usei. Na verdade, de tudo aqui, nunca usei. Então, eu vou usar a máscara da linha Fita ou manga. E o novo finalizador multifuncional. De geleia. É geleia ou é gelatina? Deixa eu tirar uma dúvida. É geleia ativadora. Vou usar essa aqui da Arvenzes. Que também é novidade. Nunca testei. Eu já usei a máscara dois em um. E aí, eu gostei tanto da máscara. Que eu resolvi testar essa geleia ativadora. Então, também é novidade. Eu vou usar pela primeira vez. E vou usar essa escova aqui. Que é a Styling Brush. Da Belix. E temos o resultado aqui do cabelo. Ai, gente. Gostei. O cabelo tá bem definidinho. Bem macio. Eu usei pouquinha gelatina. Como é o primeiro teste. Eu sempre venho com um pouco menos. E mesmo assim, ficou com efeito durinho. Sabe? No cabelo. E eu gostei bastante do resultado. Ainda não tá com o volume totalmente ativado. Mas já dá pra ver. Bastante definição. Maciez. Brilho. O cabelo tá bem pretinho também. E eu gostei do resultado. Eu vou dar uma saídinha de casa. Vou dar um pulo lá em Niterói. Comprar algumas coisas que eu tô precisando. Eu fiz uma compra no site da C&A. Que acabou não chegando totalmente os pedidos. E aí, eu fiquei com crédito na loja. Então, como eu tô precisando comprar algumas coisas. Eu acho que eu vou lá. Eu quero comprar uma camisa mais compridinha. Pra andar de patins amanhã. A gente tem um passeio programado pra amanhã. A gente vai lá no Aterro do Flamengo. Andar de patins. Então, eu quero uma blusa mais compridinha. E uma meia mais grossa. Pra usar como patins. Então, como eu tenho esse crédito na loja. Eu prefiro ir lá. Ver se tem lá. Do que... Gastar, sabe? Em outro lugar. Então, eu vou dar essa saídinha com a lã pra ver isso. Já voltei da rua. Já tô adiantando o meu jantar. De a lã. E... Como a gente vai fazer o passeio amanhã. A gente combinou de fazer tipo um piqueniquezinho no final. Aí, eu tô fazendo um bolo. Bolo de trigo normal branco. Aí, eu vou colocar um pouquinho de granulado. Pra fazer um bolo formigueiro, sabe? Vou mostrar pra vocês já já o que eu comprei. Consegui encontrar as coisas que eu queria. Acabei não indo na C&A. No caminho pra C&A, tinha uma loja. Sabe aquelas lojinhas de rua mais baratinhas? Aí, encontrei as camisas num preço ótimo. Vou mostrar pra vocês. Tô fazendo aqui o bolinho. Olha, tá bonita, massa. Será que parece um monte de formigas? E aí, é isso. Vou acessar esse bolo. Eu e o Alan, a gente vai comer um macarrãozinho. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Meu bolo já está pronto. Ficou um pouco mais moreninho do que eu gostaria aqui em cima. Mas, enfim. E aí, a blusa que eu comprei foram bem básicas. Assim, ó. Simples. Só que mais compridinhas. Essa cinza. Essa preta, que é mais arredondada. Ali na barra. E acabei comprando essa aqui porque eu vi lá na loja. Eu gostei da cor. Eu gosto de azul. Então, acabei comprando. Compramos uma bermuda pra ir pro Alan. As blusas foram 15 reais. Então, assim, eu achei que valeu super a pena. Talvez se eu fosse em outra loja. Ou até usasse aquele meu crédito que eu falei pra vocês. Eu ia gastar mais. A gente acabou de jantar e compramos esse chocolate aqui. Então, eu vou passar um álcool aqui nele. Pra gente experimentar. Vamos lá. Ele ficou com o dedo. Hum. É gostoso. Mas tem um da Lacta. Que é muito parecido. Eu acho que é da Lacta. Não. Eu gosto mais desse porque o da Lacta tem amendoim. Eu não gosto de amendoim com chocolate. Tem a sensação que a gente comeu, não? Não. É um da Lacta que tem uma partezinha assim também. O chefe é muito caro. É. O preço realmente é caro. Mas eu gostei. Não, é bom. Mas eu acho que... Ele é mais cremoso. Eu gostei. Valeu? Como não? Não dá aí, mas tá... Não, deixa pra mim. Você não gostou. Você não gostou. E é isso por hoje. Falo com vocês amanhã. Bom dia, gente. Eu e a Lange já acordou. Já tomamos café. Já tomamos banho. Já estamos prontinhos pra sair. A gente vai lá no aterro, né? Como eu falei pra vocês. Andar um pouquinho de patins. Hoje, incrivelmente, acordou super nublado. Mas eu acho que ao longo do dia vai abrindo, sabe? O sol. E a gente vai andar um pouquinho lá. E aí eu faço umas ceninhas lá pra vocês. E conta um pouquinho da experiência, né? Porque eu vou assim, sem saber andar muitos patins, né? Mas a gente vai se divertir com certeza. E é isso. Estamos saindo agora. E aí fica um pouquinho com o que rolou por lá. E aí Tchau. 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 Oi, gente. Já é segunda-feira por aqui. Ontem, depois do passeio, a gente chegou bem cansado. A gente pegou um sol bem forte. Bastante sol, assim, cansa, né? Então a gente chegou bem cansado. Eu tomei banho, levei o cabelo. A gente dormiu, descansou. E uma coisa que vocês não viram ainda. Mas é que ontem, no passeio, bem no comecinho, quando eu tava treinando, assim, andar de patins, eu caí. E tá muito escuro. É porque eu encontrei a luz. O óculos. Eu falei do óculos. Gravou isso não, né? Eu acho que não, mas tô te gravando agora. Pois então, nessa queda, eu caí de uma forma errada. Acabei deixando o pé pro lado. Então acabei sentindo um pouco o meu joelho. Eu consegui fazer todo o trajeto. A gente foi, acho que, 5 quilometrozinho. Depois voltamos. E eu consegui fazer todo o trajeto. No patins eu não tô sentindo nada. Mas andando, assim, e às vezes pra virar a perna, eu tô sentindo um pouquinho de dor. Então aqui, com a pulmadinha, passando, fazendo uma compressinha de gelo pra passar. E, gente, isso é super normal. Eu tô aprendendo, né? A andar de patins. Isso vai acontecer. Mas isso, de forma nenhuma, me faz querer desistir. Na verdade, me deixa mais ansiosa. Porque eu quero que isso passe logo. Essa dor passe logo. Que amanhã eu já quero estar no patins de novo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo. Avalie o vídeo se você gostou. Porque isso me ajuda a saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto. Vocês gostam de vlog. E aí eu trago mais. Então avalie o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.